Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos mostrar o vídeo clássico, né, mensal, os games wish gold de outras regiões, né, já fizemos aqui do mês de junho, de julho, e o último foi o de agosto, né, algumas novidades, jogos da gold disponíveis em outros países, né, nesse vídeo vamos listar aqui, maioria, né, todos aqui, alguns até, o pessoal já pode ter resgatado, né, mas eu vou deixar todos listados aqui, tem novidades aqui, né, acompanha o vídeo até o final aí, que vai ter alguma coisinha que você não tenha ainda, beleza? Coisa da intro. Isso aí então galera, vamos listar aqui vários games, né, que estão disponíveis, né, começando aqui com o Zone of Enders HD, esse aqui tá disponível na LiveBR, né, só anunciando pra vocês aqui, ele já tá disponível pra download, todos os links vão estar no primeiro comentário fixado embaixo, ou na descrição do vídeo, né, resgatem todos aí, né, não percam, e os jogos do Xbox 360 ficam só 15 dias, né, pra download, às vezes o pessoal esquece aí, né, já tô aqui pra lembrar vocês aqui, e aqui um atrativo ótimo pra vocês aqui, um jogo que tá disponível na Live da América, é, da África do Sul, South Africa, a World of Keflings, joguinho aqui bacaninha, nunca foi dado na Gold, né, pelo que eu sei, né, ele não tem vídeo, não tem nada, tem umas imagens aqui, alguma coisa, vou deixar o link pra vocês aí embaixo, né, pra quem me pergunta como resgata, né, eu vou dar um F5 aqui só pra vocês verem aqui, ele já tá na região certa, né, específica, aqui, ó, aqui, aqui ele vai, ele vai abrir o link, ele vai, é, vai perguntar onde você quer permanecer, né, normal vai tá Live Brasil, né, onde você tá na tua região, você permanece na Live em questão da África do Sul, né, mantém aqui que ele vai tá gratuito, senão ele vai ficar o preço, né, segundo jogo, vou repetir vários aqui, né, algumas pessoas não acompanham, não, podendo não acompanhar os vídeos antigos, né, vou deixar todos os jogos aqui na descrição, vai ter alguns jogos repetidos, tem um jogo gratuito, inédito no final, né, pra vocês aí, vou deixar pro final, né, o próximo é Sensib, o World of Soccer, tá disponível na Live coreana, joguinho de futebolzinho aí, pra vocês aí, brincarem um pouco, um Live Arcade do 360, bem underground, eu queria deixar um vídeo rodando, mas esses jogos do 360, por alguma questão, só tem imagem na loja aqui, né, próximo aqui, o The Blob 2, joguinho pra criançada, ele tá disponível na Live japonesa, é grátis também, esse aqui é um joguinho bem bacaninha, cheguei a jogar já ele um pouquinho, tem o The Blob 2, né, pro Xbox One, esse é o Uno, tô nesse centro, beleza, próximo aqui, nossa, as páginas vai estar tudo carregando agora, ó, se permanece aqui em Israel, aqui, esse aqui, Metal Slug 3, esse aqui, você não precisa nem ser assinante Gold, esse aqui tá grátis pra todo mundo, tá disponível na Live de Israel, Metal Slug 3, é um clássico, né, quem nunca jogou Metal Slug, recomendo pra vocês aí jogarem, né, todos os screenshots do jogo aí, joguinho bem bacaninha também, próximo aqui é o Custom Quest, ele tá disponível na Live japonesa também, 100% off aqui, né, como vocês podem ver, pra quem for assinante Gold, joguinho de RPG, de turno, você controla ali uns personagens com fantasia, né, não é à toa que é o nome do jogo, no, Cost Be Question, né, ele tem o 2 pro One, essa versão 1, o clássico, a galera fala muito bem nesse jogo, é bem elogiado, né, e não tem mais uma edição na biblioteca de vocês, ó, sempre vai manter aqui no primeiro, aqui, né, o link que eu deixar aqui, né, mas já vai tá certinho, já eu vou deixar a Live ali pra vocês, né, aqui se permanece na Inglaterra, né, Live em inglesa, o MX Unleashed, jogo de Motocross Xbox clássico, mais um que foi dado uns 3 meses seguidos, né, o jogo tá bem datado hoje em dia, mas dá pra vocês brincarem aí, não tem suporte à conquista, né, mas ele vai rodar pra vocês aí, já está na Retro, mais um da Live Japonesa aqui, o jogo Stake, o jogo das matrioscas russas, né, joguinho bem bizarro, esse aqui eu não posso pinar, porque não joguei, né, ainda mais uma opção aí pra vocês, né, a maioria já deve ter resgatado, né, esses jogos aqui, que eu tô citando alguns, que já foram dados nos meses anteriores, né, mas quem tá assistindo o vídeo pela primeira vez, eu já tô deixando o aviso pra vocês resgatarem, né. Próximo aqui na Live Argentina, do Gicaruga, joguinho do Dreamcast, de na vizinha, pô, um mapzinho clássico, muita gente fala bem dele, né, mais uma das screenshots aí, pra não passar batido, não tem vídeo, né, nas páginas, por isso não dá pra ver, esse aqui é mais um que você não precisa nem ser assinante Gold pra resgatar, pra todo mundo, tá gratuito, e mais um na Live Japonesa, o Demol, esse aqui precisa de Gold pra resgatar, mais um joguinho pra criançada, ele foi dado na Live BR já, tempo atrás, não sei por qual motivo não tá abrindo a imagem aqui, tá botando pro topo ali, mas aí mais uma opção pra vocês, e quase fechando o vídeo temos mais um jogo de management, gerenciamento de barco, o Port Royale 3, ele tá disponível na Live inglesa também, ele logo tava abrindo, né, parece ser bem realista o jogo aqui, pra quem curte essa pegada aqui de management, gerenciamento, né, de recursos ali, e aqui uma novidade que veio hoje pra Xbox Live aqui, vou deixar o link pra vocês aí, esse aqui pode permanecer na brasileira mesmo, o jogo em questão aqui é o Asphalt 9 Legends, esse jogo já tava disponível pro Windows 10 e pro Android, pro celular, né, pro Android ele não dava conquista, e pro Windows ele dava, né, mas agora ele tá disponível no Xbox Series, no Xbox One e no PC, né, nos três, ele chegou pros consoles, ele tá rodando a 120 FPS no Xbox Series, né, os novos ali, no One também ele tá com uma qualidade boa, pra quem já jogou, testou, né, recomendo vocês baixarem aí, pra quem curte, né, é um joguinho bem feito do celular, assim, eu recomendo vocês baixarem, o Forza Street que tem no celular e no Windows é um jogo bem simples, comparado ao Asphalt aqui é bem mais complexo, ou menos vocês baixarem o estado, né, vou baixar aqui, né, Lamborghini, tem um gráficozinho, né, parece um coisa de mobile, deve ter compras, né, no aplicativo, no jogo, né, pra você fazer mais rápido, porque é meio trabalhoso pra se completar, né, um grind bastante alto, né, coisa, a casa tem 150, 200 horas, mas tá aí uma opção, né, mais um jogo free-to-play gratuito, né, esse aqui pra todo mundo, né, pra resgatar no One, né, infelizmente não tem um 360, mas tá aí mais uma opção pra vocês. Beleza então, galera, aí estão os links dos jogos desse mês listados aí abaixo, espero que tenha ajudado alguém, né, estamos agora no início de setembro, no dia 15, eu vou tentar fazer mais um compilado, né, pra ver se aparece alguma coisa diferente, né, sempre no início do mês não vem, né, mas como teve agora esses dois jogos, né, eu já criei o vídeo agora, né, geralmente faço vídeo dia 15, vou fazer sim mensalmente, né, no início do mês eu faço um compilado, mesmo que sejam alguns jogos repetidos, né, pra todo mundo resgatar aí, como eu listei vários, né, que foram disponibilizados nos outros meses, agora no dia 15 eu faço mais algum vídeo, vou apanhado, né, e vamos ver se traz coisas diferentes, né, distintas, sempre tá aparecendo alguma coisinha diferente, alguma live bem remota, né, África do Sul, Arábia Saudita, até a própria Alemanha, né, que veio no mês passado, o Hydro Tender, e isso aí, o intuito da galera ajudar aí, todos terem, né, esses jogos na biblioteca, beleza? Agradeço quem acompanhou até aqui, se não for inscrito no canal se inscreva aí, deixa um like aí, deixa um comentário aí embaixo se você te ajudou de alguma forma, né, É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!